Par de falar que tu é minha namorada Par de falar que tu é minha namorada Par de falar que tu é minha namorada Divulga no Twitter que o DJ aceitou na massa Falando pra novinha das casinhas que tem minha namorada Isso é fofoca, não tô tipo guia, não tô ganhando nada Tô tipo MC Pulse, não tô ganhando nada Par de falar que tu é minha namorada Par de falar que tu é minha namorada Divulga no Twitter que o DJ aceitou na massa Falando pra novinha das casinhas que tem minha namorada Isso é fofoca, não tô tipo guia, não tô ganhando nada Tô tipo MC Pulse, não tô ganhando nada Você é fofoca, não tô ganhando nada Compre essa novinha das casinhas que tem minha namorada Divulga no DJ, ahamá Tô tipo MC Pulse, não tô ganhando nada Tô tipo MC Pulse, não tô ganhando nada Tô tipo MC Pulse, não tô ganhando nada Você é fofoca, não tô ganhando nada Compre essa novinha das casinhas que tem minha namorada É bom!